Oi pessoal, eu sou Renata Gomes e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um vestido longo com amarrações que pode ser usado por vários tipos físicos, então não importa a sua altura e a sua largura você vai conseguir fazer esse vestido. Ele é super fácil e tem uma maneira diferente de amarrar, isso dá um conforto e você pode regular a alça da maneira que você quiser. Olha, super soltinho e aí ele tem essas faixas na lateral, essa faixa aí eu fiz ela estreitinha, mas você pode fazer a largura que você quiser. E aí você regula a largura do vestido mais acinturado ou menos acinturado de acordo com o seu gosto. Se você quiser pode fazer sem as faixas também. É um vestido bem fácil e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa tranquilamente, olha aí. É bem fresquinho e veste muito bem. Vamos lá pro passo a passo dessa peça super legal. Eu vou usar aqui nesse vestido 1,80m de viscose. Essa viscose é uma viscose com barrado, então peças com barrado são sempre um pouco mais complexas porque a gente tem que cortar do lado contrário. Então, aqui tem 1,80m e ele tem 1,40m de largura. Esse meu vestido, ele tem 1,20m de comprimento. Daqui a pouco eu falo pra vocês sobre as medidas, ok? Então, eu vou ajeitar ele aqui pra cortar tudo no tamanho certinho e conseguir fazer a minha peça. Então, eu tô medindo a altura aqui, vou cortar aqui no comprimento certinho do vestido que eu quero, ok? Pessoal, aqui eu tô com 1,20m. Agora, eu vou cortar a largura do meu vestido. Já já eu explico sobre essas medidas. E aí, eu tô regulando aqui a largura dele e prestando atenção na estampa pra poder encontrar tudo direitinho. Eu sei que aqui eu fiz uma dobra de 60cm e na hora das medidas eu explico pra você qual medida que você tem que usar aqui, tá? 60cm foi com base na medida do meu quadril. Então, dobrei, peguei a medida do quadril aqui e dividi. Já já eu explico. Então, aqui deu 60. Eu vou cortar, rasgar, né? Na verdade, que é bem prático. É reto, retinho, tá? Tudo reto. Então, é bem tranquilo pra fazer. Vou dobrar a viscose. Gente, esqueci de falar. Essa viscose já foi molhada, tá? Viscose precisa molhar. Aí, você molha, torce, coloca no varal pra secar, passa direitinho pra depois você fazer, porque ela encolhe bastante. Dobrei ao meio e dobrei ao meio novamente. Ficou aí esse tecido dessa forma. Agora, vamos lá. Aqui estão as medidas. Eu vou usar a medida do busto. O meu busto é 95, 96. Divide por 4. Eu mostrei aí como divide na fita métrica. E eu vou marcar aqui em cima e descendo até encontrar, olha lá. Na lateral. Então, pega a medida do busto, divide por 4 e coloca lá em cima. E aí, você vai descendo até encostar na lateral. E aqui embaixo, eu vou abrir, porque aqui tá uma dobra, né? Então, eu só vou meter a tesoura aqui e cortar, porque esse nosso vestido vai ter abertura lateral. Aqui em cima, eu vou descer dois dedos aqui, ó. Dois dedinhos simples. Agora, gente, vou cortar o forro, porque a parte da frente é bom ter um forrinho, né? Então, eu tô pegando aqui a parte da frente e cortando igual. Faz o forro bem comprido pra baixo do busto, pra não ficar incomodando. Então, esse aí é o forro, bem simples. Agora, eu vou cortar as alças. Eu estou usando aquela parte que eu tirei no comprimento, então, isso aqui que vai ser as alças. Mas você pode usar as alças na largura que você quiser, tá? A minha alça aqui, ela saiu estreitinha. Afinal, eu só estava com 1,80m de tecidos. Mas se você quiser uma alça larga, aí compre mais tecido. Então, ó, tudo cortado. Aqui estão as alças. São duas alças de 12 por 1,80m. É bastante alça pra amarrar, né? Alça não, faixa, gente. Olha a louca, faixa. E aqui tá o vestido cortado. É frente e costa igualzinho, ok? Na minha viscose, bem molinha. É o tecido ideal pra fazer essa peça. E aqui tá o forro. Esse forro só vai na parte da frente. Então, é super tranquilo. De fazer. Ah, eu cortei também aqui as alcinhas. Aqui tem mais ou menos 1,04m de largura. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 3 dedos. 3 dedos. Pra tirar nas costas. E aqui na pontinha, 1cm só. Olha aí, ó. Isso aí é pra gente fazer costa. E essa costa, ela vai ter um elástico. Então, eu cortei aqui uma tira de tecido de 10cm de largura. 10, não. 8. Do tamanho do vestido. E o elástico, eu tô fazendo 2 dedos menor. Porque o elástico é só pra dar uma firmeza. Você tá conseguindo entender até agora, gente? Coloca pra mim aí. Me fala se vocês estão conseguindo entender. Então, o elástico, ele fica 2 dedos menor. Já tá tudo pronto. Ah! Vamos tirar as medidas. Você vai tirar a medida de busto, cintura e quadril. São as 3 medidas de largura. E a gente vai usar a maior largura. A minha maior largura é o quadril. Vou fazer aqui o desenho do vestido. É um vestido tubinho, reto, né? É estilo camisetão. E ele vai ter a abertura lateral. Como vocês viram lá no início. A alcinha fina. E as faixas, que eu queria que fosse larga, mas no final das contas o tecido não deu. Mas, enfim. Pra fazer esse vestido, você vai tirar a medida do seu busto, cintura. Mas, a gente nem usa cintura, tá? Quadril. Então, pode pular cintura. E o comprimento do vestido, que o meu foi 1,20m. Busto, 96. Aí, você já divide por 4, tá? Cintura. Não sei nem por que eu tirei medida de cintura. Nem usei medida de cintura. Quadril, 104. E o comprimento foi 1,20m. Aqui, o quadril é a medida que eu vou usar. Vou dividir por 4. Vai ficar 26. Aí, eu coloco 1cm de sobra de costura. Fica 27. E vou colocar mais um, pra ficar mais larguinho. Então, no final das contas, fica 28cm. Então, olha. Na hora que eu fiz a dobra lá, eu fiz uma dobra de 60. Porque eu peguei esse 28 e arredondei pra 30. E 30 é 1 quarto da largura. Entendeu? Vamos começar a costurar? Eu vou começar fazendo todas as fitas, né? Os rolotes. Aqui é a alça. Que é só dobrar e costurar as duas. É uma alcinha estreita. Mas você pode fazer a largura que você quiser. E agora eu vou fazer a faixa. A faixa, você vai fazer o bico inclinado. Do jeito que eu tô mostrando aí. E vai costurar ele todinho com a distância de um pé de máquina. Então, eu tô costurando aí. Vou virar com a ajuda de um palito. Pode ser um lápis ou uma tesoura. Você vai virar essa fita. Dessa forma. Olha aí. Aqui é a outra ponta. Beleza. Agora, vou virar o rolote que é mais estreito. Pra isso eu vou usar essa pecinha aí. Que é um virador de rolote. Ele tem um ganchinho na ponta. Esse virador eu comprei no Roma Aviamentos. Vocês podem procurar. Eles têm até um site. Então, eu vou dar um pique aqui. Olha aí. E aí, tem esse ganchinho que a gente tem que passar o ganchinho por dentro. Olha lá. E aí, ele trava e puxa a ponta. Aí, tem que treinar pra ficar fera nisso, né, gente? Mas aqui, a gente vai pelejando. Deixa eu ajudar aqui com a unha. E foi. Deixa eu ver. Deu? Pera aí. Deu. Agora deu. Aí, é só puxar. É super prático. Isso é muito prático, gente. Muito prático. Comprei na Roma Aviamentos. Procurem aí. E aí, você vira o rolote e vira todas as faixas. Olha aí. Virei tudo pronto, tudo virado. Vou colocar aqui do lado. E agora, a gente vai mexer com a frente do vestido. Ih, tem uma sirene passando aqui. Vou mexer com a frente do vestido. Vamos começar a montagem. Muito simples, muito simples. Isso aqui é o forro. Só que eu preciso marcar as alças primeiro. Eu vou colocar aqui uma distância de entre 6 de 20 centímetros. Então, dobre ao meio. E aí, você vai marcar... Eu vou marcar 10,5. Que aí, vai ficar com 21. Dei um piquezinho. Entendeu isso aqui? Dobrei, marquei 10,5. Aí, vou preparar a alça. Tô usando essas argolinhas aqui. Qualquer argolinha. Qualquer uma que você tiver aí. Aí, cortei 5 centímetros de rolotê. Vou passar a argolinha. Que é pra fazer o regulador da alça do vestido. E aí, no pique, eu vou prender essa argolinha aqui. Essa... Gente, esse regulador de alça, ele é ótimo. É muito confortável. Porque quando a gente vai vestir roupa de alcinha, fica caindo. É tão desconfortável, né? E depois que eu desenvolvi... Descobri esse jeito de fazer... Nossa, agora eu só quero fazer assim. Porque dá pra regular. Se você for fazer esse vestido pra vender, dá pra servir mais pessoas. Enfim. Esse jeito de colocar a alcinha é tudo de bom. Olha aí. Alcinha preparada. Agora, eu vou colocar o forro por cima. Para prender. E ó, tem um recadinho pra te dar. Você que tá acompanhando a aula até agora, aqui nesse momento. Quero te falar que eu tenho um grupo no WhatsApp. E o link fica fixado aqui na minha página no Facebook. E também nos comentários desse vídeo aqui no YouTube e no Instagram. Você pode achar o link pra participar do meu grupo do WhatsApp. E ser avisado sempre que tiver aula nova. Prendi o forro. Agora, eu vou fazer a costura de peso. Que é uma costura que faz o seu acabamento ficar melhor. Eu sempre ensino essa costura de peso no meu treinamento completo em costura. E você fica sabendo mais do meu treinamento completo de costura participando do meu grupo do WhatsApp. Então, vai lá. Gente, vamos fazer o acabamento das costas. Eu tô pegando aquela tira de tecido. Você vai dobrar o meio e vai... Eita! Passou uma moto. E vai prender aqui nas costas. Essa tira de tecido vai ser pra colocar o elástico dentro e fazer o acabamento. Esse elástico é pra segurar o vestido no seu corpo. E ficar uma roupa confortável. Porque quem usa roupa de alcinha sabe como é, né? Olha lá. Então, você vai passar essa costura prendendo esse pedaço de tecido pra gente colocar o elástico. Vou pegar aqui a minha overlock. Essa é uma overlock Singer. Diferencial maravilhosa. Adoro essa máquina, gente. Ela dá um resultado muito lindo na roupa. Então, vou passar aqui o acabamento. E a overlock, ela é boa porque ela vai cortando, né? As rebarbas. Mas se você não tem, pode fazer o zigue-zague que fica bom do mesmo jeito. Agora, ó. Vou te mostrar. Pera aí. Ainda tem que passar aqui o acabamento na barra do forro da frente. Aproveitando que eu tô com a overlock ligada. Mas eu vou te mostrar aqui. Olha esse ponto. Olha o ponto dessa overlock que lindo. Se você quiser aprender a regular ponto de overlock, lá no meu Instagram tem um vídeo onde eu ensino nos destaques. Vamos passar o elástico? Dobra a pontinha do elástico com o prendedor de elástico. Muito prático também. Comprei junto lá com aquele virador de viés. De roloteio. E aí, você vai passar o elástico por dentro da canaleta que a gente fez. Esses aparelhinhos assim, eles são tão bons pra facilitar a vida da gente, né? Esse aí eu comprei lá no Armarinhos Roma também. Aí o elástico, eu puxei ele aqui. Ele deu uma enganchada. Deixa eu puxar. Mas, ó, eu vou diminuir um pouco. Porque eu tô achando que deu um pouco franzido, né? Vou deixar ele aqui uns 3 centímetros pra fora. Porque ele vai ficar mais puxadinho. Pronto. Aí o elástico fica assim. Eu vou passar uma costura aqui pra prender e ele não torcer. Porque é horrível o elástico torcer. Ai, meu Deus, que falta. Olha aqui que falta que faz o cortador. Essa máquina é ótima, mas ela não tem o cortador. Essa é uma Singer Facilita Pro. Ótima máquina, mas... Ai, eu sinto tanta falta do cortador. Gente, tudo pronto. Frente pronta, costa pronta. Agora vamos unir pelas laterais. Então, eu tô colocando aqui a parte da frente, a parte das costas aqui, exatamente na costura. Aí você vem com o forro e vira dessa forma que eu estou mostrando aqui. E a gente vai passar uma costura prendendo tudo isso na lateral. E prendendo ainda a faixa, tá? Essa faixa, é bom você medir a altura que você quer. Então, eu tô colocando ela aqui pra ela ficar mais ou menos na altura do umbigo. Mas é bom você medir no seu corpo, na lateral, aonde você quer que a faixa pegue. Pra que ela fique confortável. Se você quiser ela mais baixa, mais alta. Eu quis mais alta. Ah, esse vestido vai ficar bem pra mulher grávida, tá? Aí tem que ser bem mais largo, viu, gente? Ele tem que ser cortado como se fosse um evazê. Não, vai ficar ótimo pra grávida. Agora que eu lembrei. Porque ele é bem larguinho e essa faixa dá pra regular. Ó, façam para as grávidas. Beleza? Aí aqui eu tô tentando encaixar as estampas. Porque ele tem um barrado, gente. Vestido com barrado, com estampa, assim, é complexo. Deixei uma parte aberta pra fazer... Olha aqui o acabamento como fica, olha. Por dentro. E a faixa já tá aqui. Deixei uma parte aberta pra fazer a abertura lateral. Voltamos na overlock maravilhosa. Vou passar aqui o acabamento na lateral. Todinho. Pode ser zigue-zague também, se você não tem. E aí eu vou com esse zigue-zague, com essa overlock, até a abertura. Ó, ele tá aberto aqui? Aqui eu paro. Fazer isso dos dois lados, tá? Feito dos dois lados. Tá montado, olha aí, ó. Ele fica embutido na lateral. Bonitinho. Com a alça. Ainda falta colocar a alça atrás, né? Vamos colocar ela aqui. Eu vou dar uma distância aqui de uns 10 centímetros. E vou prender ela aqui dentro na overlock primeiro. E depois repartir. Então, faça um retrocesso pra essa alça ficar bem presa. Deixa eu regular aqui a máquina. Beleza? Vai e vem. Corta a linha. Corta o excesso. E aí, eu vou virar e vou prender aqui, ó. Isso, desse lado aí. Pronto. Corta todas as asinhas. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, tem que medir um no outro. Começa assim, ó. Pra ficar no lugar certo, tá? E aí, vem com a outra alça e faz o mesmo processo. De um lado e do outro. Prende bem, porque a gente vai puxar essa alça pra regular, né? No corpo. Então, a alça tem que ficar bem presa. A alça presa, gente. O vestido tá quase pronto, você acredita? Olha isso. As alças, tudo colocado aqui. Vamos fazer a abertura. A abertura, a fenda lateral. Você vai dobrar e dobrar. É uma bainha comum mesmo. Olha aí, um centímetro. Dobra e dobra. E aí, quando estiver chegando aqui, ó. No encontro. Você vai afinar. E aí, já dobra do outro lado também. Com calma aqui. E aí, passa a costura na beiradinha. E aí, depois a costura vem engrossando de novo. Aí, um centímetro, né? Fiz aqui a lateral. Agora, eu vou fazer o acabamento da fenda aqui, ó. Precisa fazer uma costura pra dar um reforço. Então, você dobra dessa forma. Leva lá na máquina. Segura. Retrocesso. Faz um retrocesso aí pra ficar bem firme. Duas vezes. E aí, você faz a pontinha da fenda. Pra ficar um negócio legal, hein? Bem feitíssimo. Ó. Ó como é que fica. Top. Agora, chegou a hora de fazer a bainha. Gente, tô acabando, né? Acredito. Muito rápido. Tenho certeza que você vai adorar fazer essa peça. Super fresquinha. Dá pra você fazer pra vender. Quem mora na beira da praia, região litorânea, pode fazer pra vender na beira da praia. Não vai dar conta. Super rápido de fazer esse vestido. E olha, aproveitar que eu tô fazendo aqui a barra já finalizando e falar pra você que se você quiser aprender mais sobre costura, se tornar uma profissional ou fazer roupas mais bem feitas pra você, você pode conhecer o meu curso, meu treinamento de costura. É o tecer da costura. E pra saber mais detalhes, primeiro, você tem que me seguir aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. Vou deixar tudo nos comentários pra vocês. E fazer parte do meu grupo do WhatsApp, tá? Vou deixar o link nos comentários pra vocês. Tô fazendo aqui a bainha bem estreitinha. Um centímetro, mais ou menos. Gente, é claro que eu adiantei o vídeo aqui em algumas partes pra não ficar tão cansativo. Mas eu vou pedir pra você assistir mais vezes. Quanto mais você assiste, melhor pra você e melhor pra mim também, tá? Então, é muito bom. Ó, retrocesso inicial, retrocesso final. O vestido tá pronto. Vou fazer aqui algumas catações de linha, algumas coisas aqui. Mas ainda falta uma coisa bem importante, que é passar. Tem que passar. A viscose precisa ser passada. Então, sempre que você terminar a roupa de viscose, nem tira foto, nem mostra pra ninguém. Passa primeiro, pra você ver o real resultado. Dá muita diferença. Olha aqui, sem passar e passado. Muita diferença mesmo. E é isso. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Tchau. 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 Tchau.